Chorzeiro, vocês acham que eu devo respeitar a linha? Existe uma linha aqui. Carol fala que eu não posso passar dessa linha, mas é que eu gosto de entrar em contato com vocês. Quando eu chego aqui eu me sinto muito pertinho de vocês, assim. Bem próximo, eu troco uma ideia de parceragem mesmo, entendeu? Então já deixa o like só pela proximidade que eu tenho com vocês, essa parceria, essa abordagem, essa amizade que nós temos em comum. Começamos os playoffs, Carol! Sábado e domingo teve jogo pra cacete na TV. Acho que só não foi transmitido Boston e Milwaukee, né? Que pela Gabriela é Boston e Minnesota. Ah, vamos relevar, né, Gabriela? Vamos relevar, Gabriela, né, gente? Por favor. Bem lembrado, ó, já lembrei do Instagram, Carol. Não podia esquecer do nosso Instagram. Pra você que não assistiu a última rodada, tá rolando uma troca de amor. A gente vai dar alguma coisa pra vocês. A gente vai dar uma bola, pode ser um tênis, pode ser uma camiseta do Chua, alguma coisa. Mas pra isso, nós precisamos atingir algumas metas. O meu Instagram, o da Gabi e o do Gustavinho, precisa chegar em 10 mil seguidores. O da Carol precisa chegar em 3 mil e o do Chua precisa chegar em 35 mil. Então vai lá, já aproveita esse tempo que a gente tá aqui, ó. Que eu tô dialogando. Tá tudo aqui embaixo. Vai lá, já segue. Rapidinho, ó. Vou te dar 5 segundinhos pra você seguir, ó. Saúde. Assim que tudo bater a meta, a gente fala o que vai ser. Cara, eu dividi em duas partes esses playoffs. O óbvio e o nada óbvio que aconteceu nesses playoffs. Vou começar por Miami Heat e Filadélfia. Embidão ainda não está jogando. Tudo bem. Mas não foi problema. Não foi problema. Nenhum probleminha. Filadélfia chegou, destruiu essa partida. Quando acabou o primeiro tempo, o Filadélfia tava na desvantagem ainda contra o Miami. Mas voltou e destruiu. Tanto que terminou 130 a 103. Só pra você ter uma ideia, no chute 3, eles converteram 18 arremessos de 28. Uma média de 64,3% de aproveitamento. Ou seja, jogou muito. E eu preciso falar de Ben Simmons. O que este garoto está jogando? O que ele está comandando esse time? Não é à toa que o LeBron James adotou ele e falou, Olha, amiguinho, você é o nosso príncipe agora. Parabéns, Ben Simmons. Parabéns, Filadélfia. Era óbvio que o Filadélfia ia ganhar. Primeiro joguinho em casa contra o Miami. Deu o Filadélfia. Miami nem... Oh, meu Deus. Vamos lá, né? Oh, Jesus. Vamos pro outro óbvio. O Tadias e Oklahoma. Quem você acha que ia ganhar, Carol? Em Oklahoma? Yes. Não, não é óbvio, Carol. É Oklahoma que ia ganhar. Era meio óbvio. Esse jogo foi demais. Só pra você ter uma ideia, no início do primeiro quarto, chegou a ficar 16 a 4 pro Tadias. Aí eu falei, Ih, caralho, moleque. O Tadias vai dar um cacete no Oklahoma. Mas só foi um sustinho. Tanto que logo depois, o Oklahoma empatou. Ficou 16 a 16. Tirou a diferença rapidinho, tranquilão. Mas esse jogo, eu preferia colocar com o Paul George versus Donovan Mitchell. O que jogaram esses dois? Só que um detalhe muito importante. Donovan Mitchell é rookie. E destruiu. Nem parecia um novatinho lá jogando. Nem parecia. Pô, o George, ele deu um crossover, Carol. Mas ele deu um crossover. Um crossover que o O'Neill ficou no chão. Que só por Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, Nosso Senhor Todo Poderoso. O George, ele acabou com 36 pontos, 7 rebotes. Ele meteu incríveis, Carol. 8 bolas de 3 em 11 tentativas. 72,7% de aproveitamento da bola de 3. Ele jogou muito. E ele tem esse perfil mesmo. Quando ele chega nos playoffs, parece que ele cresce. Ele joga bem pra caramba. E agora com um time mais estruturado, olha só. Olha só, hein? Quem sabe em Oklahoma? Mas não podemos nem deixar de falar de Donovan Mitchell. Terminou a partida com 27 pontos, 10 rebotes e 3 bolas de 3 pontos em 27 minutos de quadra. Só que tem um detalhe muito importante. Você viu como o moleque tá na pegada, o moleque quer jogar pra caramba, Carol. No finalzinho do jogo, faltava uns 2 minutos pra acabar a partida, ele tomou um pisão no pé. Ele tomou um pisão e os caras falaram, não, vem pra cá, porque pode ser algo grave, né? Aí ele veio e ele já veio assim pro banco, falando, o que que foi, cara? O que que foi? Preciso jogar. Aí ele sentou aqui. Aí os caras querendo olhar o pé dele, ele falou, não, não. Ninguém vai olhar meu pé, não. Deixa eu voltar pra quadra. Deixa eu voltar pra quadra. Vocês estão loucos? Desesperado pra voltar pra quadra. Para. Isso que a gente quer ver. O Utah Jazz ainda chegou no finalzinho a fazer uma pressão. O Jay Crowder, se ele acertasse a sextinha de 3 no final, o jogo ia ficar pau a pau. Mas ele errou, não teve jeito, o óbvio aconteceu. O Oklahoma ganhou em casa. 1 a 0 para o Oklahoma. Minnesota e Houston. Quem era pra ganhar, Carol? Houston. Houston, óbvio. O óbvio aconteceu. Houston ganhou essa partida com um brilhante MVP em quadra, chamado James Harden, como ele destruiu essa partida. Não tem nem muito o que falar dessa partida. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa importante. 44 pontos, 4 rebotes, 8 assistentes, e 2 roubos de bola do Mitro. Capela jogou muito também, com 24 pontos, 12 rebotes, e 3 tocos. No finalzinho ainda, no finalzinho, o Minnesota ainda chegou a tirar uma diferença. Terminou 3 pontos a diferença. O Minnesota chegou a tirar essa diferença. No finalzinho, o Chris Paul perdeu a bola. Jimmy Butler tentou uma ná de 3 pra empatar o jogo, mas não deu. O óbvio aconteceu. Deu Houston. 1 a 0 contra o Minnesota. O Jimmy Butler também jogou bem. Quem não jogou bem foi o Carl Anthony Taos. Esse que não jogou bem essa partida. Mas, ainda é o primeiro jogo, e ainda tem muito jogo pra acontecer durante essa série. Vamos para o nada óbvio agora, Carol. Acabou o óbvio. Primeiro jogo que abriu os playoffs. Golden State e Spurs. Quem tinha que ganhar esse jogo? Golden State. Isso era óbvio. Mas quem achava que ia ser tão fácil assim? Isso não era nada óbvio. Golden State e Spurs, pra mim, é uma série que tinha tudo pra ser pau a pau. Tudo bem que, de um lado está sem Curry, do outro lado está sem Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, eu acho que não volta nem nos playoffs. O Curry ainda não tem previsão, mas já dizem que ele vai treinar já essa semana, volta a treinar normalzinho. Não sei ainda, eu acho que ele só volta pro próximo round. Mas o que foi bizarro é que, assim, foi um cacete do Golden State. O Spurs nem apareceu em quadro. Foi mesmo um cacete. Eu falei, ah, mas o Spurs jogou bem, né? Não, foi um cacete. Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green... Magui jogou muito. Magui. Quando Magui joga muito, isso é óbvio, que não tem nada óbvio aqui. Um detalhezinho importante. Draymond Green terminou com 12 pontos, 11 assistências. Magui 15 e 4 rebotes. Thompson, que foi o sextinho, terminou com 27. E o Kevin Durant 24 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Kevin Durant ainda não fez seu triplo-duplo nos playoffs. E é legal pra você entender que, assim, nem se tira a foto do Curry. O que foi que eu te falei? Calma, Carol. Só se tá começando. Só se tá começando. Só se tá começando. Essa é a primeira partida. Não podemos esquecer que, do outro lado, nós temos uma peça fundamental chamada Greg Popovich. Um cara que sabe fazer coletivas como poucos. Mas coletivas como você. Você viu a coletiva dele? Não. Você não viu a coletiva dele? Aí ele voltou ao modo Popovich da coletiva. Ele sentou aí e falou, fala aí, o que vocês querem? Aí os caras começaram a falar, ah, jogou mal mesmo, não jogou? Você não assistiu o jogo? Ele perguntou pro cara, você não assistiu o jogo? Popovich, né? Não precisa nem explicar muita coisa. Wizards e Toronto. Quem tinha que ganhar esse jogo, Carol? Toronto. Toronto tinha que ganhar. Isso era óbvio. Porém, o que não era óbvio, que desde 1995, quando o Toronto Raptors entrou, entrou na NBA, nesses 23 anos, eles chegaram em 10 playoffs, contando com esse. Nos 9 playoffs que eles entraram, a primeira partida deles, sabe o que aconteceu? Derrota. Então, o que todo mundo esperava que ia acontecer? Uma derrota de cara. Não foi o que aconteceu. Acabou o tabu. Isso pode ser uma notícia muito positiva para os jogadores, para os torcedores do Toronto. Por quê? Porque todo mundo fala assim, ah, Toronto arrega, 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 e já não começou arregando. Já jogou muito, o Serge Ibaka liderou o time. Não foi nem Carlar, nem Demar de Rose, que eles ficaram um pouquinho sumidinhos e jogaram bem, mas foi o Serge Ibaka. É isso que eu queria falar, que foi muito importante, porque acabou com o primeiro tabu. O que era óbvio que ia acontecer, que todo mundo achava que eles iam arregar logo de cara, e eles não arregaram. Toronto na final da conferência. Positivo. Filadélfia. Filadélfia. Os torcedores do Boston e do Cleveland vão ficar malucos. Mas vai ser o Filadélfia e o Toronto na final. Pelicas e Portland. Para mim, existem duas séries que são bem difíceis. Boston e Milwaukee e Pelicas. Tudo. Vamos lá. Calma. Vou fazer um parênteses muito grande. Todas as séries são difíceis. Eu acho que a mais simples aqui é Filadélfia e Miami. Eu acho que a mais simples é essa aí. O resto, tudo é bem complexo. O Cláudio e o Tadias é complexo. Mas essa aqui em especial, Pelicans e Portland, vai ser muito pegada. Tem tudo para ir para o sétimo jogo. Eu achava que o Portland ia ganhar logo de cara, porque jogando em casa e tudo mais, mas Anthony Davis, Toninho, nosso amigo. Vou chamar Toninho. Vem cá, Toninho. Toninho com 35 pontos, 14 rebotes e 4 tocos. Foi você. que comandou a vitória. Demian Lillard não apareceu. Apareceu, não jogou muito bem, mas CJ McCullough jogou bem. Terminou 97 a 95 pro Pelicans. Pelicans já roubou, ó. Já roubou o mando de jogo do Portland. Agora o Portland vai ter que jogar bem na próxima partida, porque em casa precisa ganhar. Principalmente se perder. Aí já tem dois jogos em... Nova Orleans, aí se ferrou. Então vamos lá, né, Portland. Vamos fazer jogo 7 que a gente quer ver. É pó quebrando, é porrada para tudo quanto é lado. A gente quer ver isso. Sabe se você tem uma ideia? O Portland não jogou bem essa partida. Aquele soro, o primeiro tempo, terminou 36 pontos. Eles só fizeram 36 pontos. Primeiro tempo. Geralmente os caras fazem 36 pontos no primeiro quarto. Dois quartos 36 pontos, Carol. Playoffs. Não dá, né, Portland. Caralho. Puta campanha e termina assim. Eu sei que não acabou, mas fica irritado, caralho. Milwaukee e Boston. Esse tá nada óbvio, porque foi um negócio nada óbvio que aconteceu nos 15 segundos finais do jogo. Boston ganhou essa partida, mas eu quero focar nesse ponto aqui. Muita gente que não acompanha o basquete que nem você, chozeiro. Tem gente que chegou agora e vai falar assim, ah, 10 segundos de jogo não dá para acontecer nada. Que segundo de jogo? Dá, amigo. Dá para acontecer muita coisa em 15 segundos. Basquete é um jogo que um segundo, ou 0.5, pode acontecer qualquer coisa. Faltando 6 segundos, o Sozier pegou a bola, segurou, fez ali um cross, um puta step back, ele mandou um puta step back, mandou a bola, acertou 3 pontos. Ficou 0.5. 0.5, o que que você fala, Carol? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou. Não tem mais o que fazer, 0.5, 3 pontos. Se ainda fosse 2 pontos, você manda lá no, o cobra lá na, na porra da tabela, alguém tenta dar um tapinha para acertar 2 pontos e acabou. Mas não, eram 3. Tanto que eles nem, nem fizeram, só fizeram uma pressãozinha ali a marcação do boss, nem, para não cometer falta. Minutão pegou a bola e mandou. 0.5, Carol, ele acertou, o jogo foi para a prorrogação. Que bola foda. Isso, prova! Que o basquete é muito bom, esse jogo foi digno de playoffs. Digno de playoffs. Foi a prorrogação, a Tetocupo jogou muito, mas não teve jeito. Esse jogo foi de bossa, o bossa ganhou. 113 a 107. Parabéns, que jogão, jogo sensacional. Essa é uma série também que vale a pena assistir todos os jogos, porque o Bucks vai brigar feio com o Boston, e o Boston está desfalcado, vai ter que dar o máximo de si. Então, assistam essa série, por favor. E agora, Carol, vou falar de Cleveland Indiana. O LeBron James bateu dois recordes nesse jogo. O primeiro é que ele nunca tinha perdido no primeiro jogo dos playoffs dele. Primeira derrota. O segundo é que ele superou mais uma marca do Michael Jordan, Carol. E essa aqui é muito boa. É da hora os caras comentando, porque ele passou o Michael Jordan em arremessos feitos nos playoffs. Ele é o segundo da lista agora com 2.188. O primeiro ainda é o caramba do Jabar com 2.356. Arremessos feitos. Quer dizer, não foi nem... Se o cara ficar assim, o jogo inteiro, acho que em três partidas talvez ele chegue perto. Não é possível, é muito bom esses recordes. Esse jogo, LeBron James fez um triplo-duplo, mas não adiantou de nada. Cleveland... Cleveland estava meio que manhaca. Cleveland estava errando bastante nesse jogo. e Oladipo, esse timinho, eu preciso falar sobre esse time, Carol. Oladipo, joga muito, ninguém... Da hora do Indiana que foi assim, todo mundo empurrou para o Indiana. Pô, esses caras aí para o Indiana, né? Empurrei. Empurraram o Oladipo, empurraram uma porrada de gente para lá e falaram, deixa lá, tiraram o Paul George. Ah, o Indiana não vai ser nada. 1 a 0 nos playoffs. E não é 1 a 0 qualquer. Ganharam do Cleveland, na casa do Cleveland, por 98 a 80. 18 pontos de diferença. O Cleveland, faltando um minuto e meio, já colocou as reservas, já porque entregou o jogo. Jogaço do Oladipo, jogou muito. E tá 1 a 0 para o Indiana. Aí eu vou falar para vocês, Indiana vai ganhar? Aí eu vou responder para vocês. LeBron James já virou um 3 a 1 numa final de NBA contra o gol descente. 1 a 0 para o Indiana, amigo. Não é porra nenhuma. Eu só quero deixar isso registrado. Mas que é interessante. É interessante. É interessantinho você ver o Cleveland ganhando. Não quer dizer nada, cara. Quando você tem o LeBron James, isso não quer dizer nada. Para alguns times, faz muita diferença perder o mando de jogo. Mas para a Cleveland, mas para a Cleveland não, mas para a LeBron James, jogando em casa, fora de casa, porque ele é tudo a mesma coisa. O cara não abala onde ele joga. É isso. Tanto que ele fez o triplo duplo. O time que não jogou bem, ele jogou bem. O elenco acabou cagando e não jogando uma boa partida. Na Conferência Leste, a gente não dava nada. Agora? Separei aqui um dado importantíssimo. Vamos falar dos novatos. O que estão jogando os nossos rookies nesses playoffs? Taiton, 19 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Assistências? Plural. Mitchell, 27 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Ben Simmons, 17 pontos, 9 rebotes e 14 assistências. Eu acho que a base está vindo como, Carol? A base veio forte, a molecada não está regando, porque podia chegar muito bem nos playoffs e arregar. Donovan Mitchell e Ben Simmons carregaram os times. Não foi nem que eles foram o segundo melhor, terceiro melhor. Carregaram o time. O time jogou bem por causa deles. O Donovan Mitchell assistindo era lindo de ver. Era lindo de ver porque ele não arregava. Ele ia para cima, não tinha medo, tanto que queria jogar até o fim. Donovan Mitchell, olha, Puta, está foda escolher quem vai ser o novato do ano. Eu não sei ainda, Carol. Fico com o meu coração apertado, porque eu gosto muito bem de Simmons também. Essa é a rodada da NBA, Carol. Começou os playoffs. Quarta-feira tem mais. O bom é que assim, para você choazero, para você que começou a acompanhar o basquete, para você que gosta muito dos playoffs, quase todos os jogos vão ser transmitidos. Acompanha, siga o nosso Instagram. Se você é novo, inscreva-se no canal. Algum comentário, Carol, que eu deixei de comentar? Algum comentário que eu deixei de comentar? Amamos. Amamos todos vocês. Vocês moram de pantufas no nosso coração, como diria Romulo Mendoza. Um beijo a todos.